Minhas amigas, meus amigos da Cidade do Sorriso, o nosso muito, muito obrigado a você que esteja nos ouvindo, nos vendo via Youtube, via Facebook, Twitter, Orkut, blog e demais redes sociais. Onde quer que você esteja, amiga, minha amiga, meu amigo Bontes Pachense, nós queremos te agradecer. Agradecer, 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 agradecer. Precisa ter uma ideia, eu não vou levar em consideração o dia de, o dia de, o dia de, hoje, hoje, hoje para quem não sabe, gente, é dia primeiro. Hoje é dia primeiro, dia primeiro, dia primeiro de fevereiro de 2013. Hoje é dia primeiro de fevereiro de 2013. Está aqui a pagelinha, Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos o que? Nós estamos a 32 dias deste ano santo de 2013. Faltando 333 dias para encerrarmos o ano. Então, portanto, hoje, estamos completando, a princípio, um mês de governo Fernando Cabral e Dr. Sérgio. Mas, na verdade, na verdade, não é um mês. Nós estamos completando, hoje, dia primeiro de fevereiro de 2013, sexta-feira, exatamente, exatamente 304 dias e 16 décimos aí de administração do prefeito Fernando Cabral e do Dr. Sérgio. É claro, eu explico, eu explico. É porque, reiteradas vezes, durante a campanha, o senhor Fernando Cabral, reiteradas vezes, propagou aos quatro cantos que iria fazer 40 anos em quatro. 40 anos em quatro. Eu vou fazer uma administração 40 anos em quatro. Então, a matemática, ela não é 2 mais 2 é 2. 2 mais 2 não é 5. A matemática não tem erro. Então, vamos fazer o seguinte, só para sintetizar. Hoje, o senhor Fernando Cabral e o Dr. Sérgio estão completando 300 e... Presta atenção! Presta atenção aí! 304 dias de administração. É claro! Porque se disseram que iriam fazer 40 anos em quatro, eu vou fazer a conta aqui para você. 365 dias ano. Vezes 40, dá o quê? 14.600 dias. 14.600 dias é o equivalente a 40 anos. Sem tirar aí os bissextos, né? Anos bissextos. Então, 14.660 dias dividido por quatro, dá exatamente 3.650 dias a cada ano de governo do senhor Fernando Cabral, Dr. Sérgio. E 365 dias dividido por 12, porque cada ano tem 12 meses, dá o equivalente aqui a 304 dias. Portanto, já passamos do dia primeiro até hoje, primeiro de janeiro até primeiro de fevereiro, exatamente 304 dias, vírgula 16, né? De mandato do senhor Fernando Cabral e do Dr. Sérgio. Gente! Gente! Olha só aqui! Manja só aqui! Tá aqui, ó! Esse aqui, nosso ilustríssimo, saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Ele disse, ele disse que faria 50 anos em 5, né? É, 50 anos em 5, né? O nosso amiguinho, o nosso amiguinho, o Fernando Cabral, disse, tá aqui, ó, o Fernandão, né? Sorridente, disse que faria 40 em 4, né? 40 em 4. Mas, o que eu fico achando estranho, é que na, 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 na sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2012, o senhor Fernando Cabral esteve na Rádio Fusora. Esteve na Rádio Fusora, tá aí o Fernando, o Califa, né? O Fernando com Rony, tá aí o Fernando com o celular, bonitinho, tudo bacana, beleza, tudo certinho, tá? Tá? Preocupado, aí, tá? Celular, né? Beleza! Tá o Califinha, tá o nosso amigo aí, o Rony com o celular, né? Isso foi antes da entrevista, né? Antes de começar a usar a entrevista. Essas fotos foram feitas antes da entrevista. O Rosenberg tirou aqui, foto com o Rony, foto com o Califa, foto com o Rony, Califa e Rony Santos, né? Beleza? Todo mundo sorridente, beleza pura, bacana, tudo certinho. Esse aqui, gente, esse aqui, é o Fernando Cabral que eu conhecia, que eu conhecia até, até o dia 7, 7 de outubro de 2012, até as 17 horas. Porque depois do dia 7 de outubro de 2012, eu não conheço mais o senhor Fernando Cabral. Aquele Fernando Cabral, que existia no meu coração, no sentimento de cada bom despachense, na minha modesta opinião, sumiu, evaporou, morreu, foi sepultado nas unas lá de 7 de outubro de 2012. O que eu vejo hoje é um senhor Fernando Cabral que eu não conheço, até então desconhecia. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque, reiteradas vezes, inúmeras vezes, nesses últimos 4 anos, o Rosenberg manteve uma relação, uma convivência diária com o senhor Fernando. Respeitosa, amiga, cheia de projetos, projetos que envolviam bom despacho, que envolvem bom despacho, que envolvem o progresso, o desenvolvimento. Nós buscávamos juntos, eu e o senhor Fernando, buscávamos juntos, nesses últimos 4 anos, mostrar os esmandos do senhor prefeito, ex-prefeito, Haroldo Queiroz, ele com o seu blog, eu com o meu blog, ele fazendo uso, inclusive, é da Câmara Municipal, do plenário, como investido na condição do senhor vereador, até então vereador, pré-candidato ao cargo de prefeito. Esse aí era meu amigo, era meu amigo, eu digo era, era meu amigo. Sabe por quê? Porque hoje o senhor Fernando Cabral não me recebe, não me liga, e quando me recebe, me liga, ou eu o ligo, até bem porque, é, está errado, nunca me ligou, depois de 7 de outubro, nunca me ligou, nunca me ligou para nada. Agora, estou sendo sincero, eu algumas vezes liguei para ele, algumas poucas vezes liguei para ele, e as nossas conversas anteriores à 7 de outubro eram constantes, diárias, inclusive o próprio Fernando me falava assim, em torno de gozação, de brincadeira, pô, se cada assessor, ou cada amigo, ou cada colecionário, for me ligar 500 vezes por dia igual você me liga, eu estou no pau da goiaba, eu gostaria de te pedir, encarecidamente, que me ligasse somente em caso de extrema necessidade, caso de urgência, caso de um fato inusitado e tal, aí brincando, brincando e tal, aí eu levava na gozação e tal. Mas eu conversava, no mínimo, no mínimo, 5 a 10 vezes por dia com o Sr. Fernando Cabral, mais vezes, menos vezes, mas a média era 5, 10 vezes por dia, no mínimo. Depois de 7 de outubro, eu vou te contar, o homem sumiu, escafedeu-se, evaporou, largou o titi, não quer nem ver falar no Sr. Rosenberg Rodrigues, não vai, né? Fernandão, aqui, olha só que beleza, eu estou aqui, a camisinha aqui, eu estou aqui, orgulhoso, é, orgulhoso, de ter podido ter a oportunidade de estar contigo, antes, durante e depois, agora, estou contigo. Mas acontece o seguinte, Sr. Fernando, não vá pensar o senhor, não vá pensar o senhor, muito menos o Dr. Sérgio, muito menos os seus secretários, muito menos os senhores vereadores, que o Rosenberg vai tapar a boquinha, é, vai tapar a boquinha. Dá licença, dá licença, dá licença aqui, dá licença aqui, vou contar um caos para vocês aqui, vou contar um caosinho aqui, está aqui, está aqui, está aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Vou te contar agora, vou te contar, sabe o que é isso aqui? Vou te contar aqui agora, vou te contar. Vocês estão pensando O senhor Fernando Está pensando que vai Tafar minha boca Vai tafar minha boquinha Está pensando Fernando Você está pensando que eu vou tapar a boquinha Vai fechar minha boca Está pensando Fernando Está pensando o que Que vai me censurar Vai me deixar no meio do caminho Vai querer que eu tape os olhos Que eu tape os olhos para ti Quer me ver desse jeito Quer que eu tape os ouvidos Não ouço nada Não vejo nada Não falo nada Fernando Isso é brincadeira Isso é palhaçada Isso é gozação Isso é palhaçada Vai me desculpar a franquiza Eu pego o amigo Mas não pego a franquiza O Rosenberg Continua o mesmo Continua o mesmo O Rosenberg Estou na minha residência Estou na minha casa E continua a mesma A mesma A mesma coisa O mesmo molecão de sempre O mesmo irresponsável de sempre Tentar me desqualificar também Como o senhor Haroldo fez Espero que não Espero que possamos ter Uma relação Harmoniosa É bom para você Comparte Eu acho que seria bom É bom para você Você como prefeito Você tem a obrigação Obrigação De dar satisfações De seus atos Políticos Administrativos A opinião pública Ficar batendo palminha O que eu estou ouvindo De jeito Puxando seu saco Se eu for contar Aqui agora Eu vou te contar O caos aqui Todo mundo Votou no senhor Fernando Cabral O resultado da UNE Me parece que ficou errado Eu saio nas ruas Nas vias públicas De Bom Despacho As pessoas me conciliam Com o senhor Fernando Me conciliam Com o senhor Fernando Quando as pessoas me veem Automaticamente Me conciliam Com o senhor Fernando Por quê? Um trabalho que nós fizemos Há quatro anos Estamos fazendo há quatro anos Então as pessoas É Ó Rosenberg Ó Eu votei no Fernandão lá Nosso candidato Quem disse que eu votei no senhor? Eu dei procuração Para alguém falar Que eu votei No senhor Fernando Cabral No senhor É É Zé Donor No senhor Bertolino No senhor Vital Na Doutora Joyce Não Ninguém sabe Em quem O Rosenberg votou Ninguém sabe E nem vai saber Ou quem sabe Algum dia eu conto Eu conto e provo Eu conto e provo Porque tudo que eu faço Eu Falo E provo Algum dia Se dentro de nada Eu conto e provo Em quem eu votei Para prefeito Porque eu tenho como provar Em quem eu votei Para prefeito E tenho como provar Em quem eu votei Para vereador Tá? Tá combinado? Então tá Mas o que eu achei Deselegante Deselegante mesmo É Muito Deselegante Foi o senhor Fernando Cabral Eu estive no dia 22 de dezembro Na rádio Para fazer entrevista Lá Para filmar Entrevista Com o senhor Haroldo Queiroz E quando lá cheguei A convite do senhor Rony Santos Da resenha da cidade E o senhor Califa Lima Quando lá cheguei Simplesmente O senhor Assis Parreira Mandou vazar Falou Enquanto você estiver aqui Não vai haver entrevista Passou a mão no telefone Ligou para o Haroldo E disse Ó o senhor Rosenberg está aqui E tal Para não constranger O pessoal da equipe Da difusora O pessoal da resenha O Rony Santos O Califa O senhor Fernando Lopes O meu estimado amigo Professor Doverino Eu saí Me senti constrangido Fui deselegantemente Convidado a me retirar Saí Pronto Acabou Encerrou o assunto Postei depois Posteriormente A gravação em MP3 Da entrevista Do senhor Haroldo Dia 22 De dezembro De 2012 Dia 29 Ou seja No outro sábado seguinte Eu fui convidado A estar também Na Rádio Fusora Estava lá filmando Uma boa Tranquilo Certinho e tal De repente O senhor Fernando Cabral Me destrata Na frente De todo mundo Ao vivo A cores Online Em tempo real Simplesmente Ele me detona Do nada Sabe por quê? Porque o senhor Marcelo Cabral Que é o atual Presidente do PT E um acaso Do destino É irmão Do senhor Fernando Cabral Chegou no estúdio Chegou Ficou na porta Eu peguei E dei um sinal Para o Marcelo Para que ele se postasse Sentasse Ao lado Do senhor Fernando Cabral Sentou Ficou sentadinho Aí eu filmando Tá aqui Eu pensei Eu pensei que o nosso amigo Rony Santos Fosse registrar a presença Do então Irmão Do senhor Fernando Cabral Marcelo Cabral E também Para o nosso amigo Rony Santos O senhor Fernando Cabral Teve uma atitude Inusitada De prepotência Ditador Ele simplesmente Desceu o bambu Em mim Eu estava lá Prestigiando Ao senhor Fernando Cabral A convite Do senhor Rony Santos A convite Do senhor Califa É Registrando Para os amigos Do blog da cidade Olha só A deselegância Do senhor Fernando Cabral Olha só O que Gente Se contar Ninguém acredita Olha só O que o Fernando Fez comigo Na rádio Difusora Dia 29 De dezembro De 2012 Num sábado Escuta só Eu não tenho competência Para isso Nós temos Alguns casos De invasão De 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 Você está incomodando Profundamente Desculpa aí O ouvinte Mas é que Nós estamos A pessoa aqui Que atravessou Na frente Eu peço Desculpa Rony Mas é Realmente É problemático Isso aí Eu estava De 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 Você está incomodando Profundamente Desculpa aí O ouvinte Mas é que Nós estamos A pessoa aqui Que atravessou Na frente Eu peço Desculpa Rony Que a população Seja bem Informada Que haja Total Transparência Em tudo Que nós estamos Fazendo Não queremos Nada De sigilo Nada Secreto E nada De surpresa Além disso Nós automaticamente Colocaremos Muitas Informações Na Internet Então por exemplo Os blogs Que a população Seja bem Informada Que haja Total Transparência Em tudo Que nós estamos Fazendo Não queremos Nada De sigilo Nada Secreto E nada De surpresa Além disso Mas automaticamente Colocaremos Muitas informações Na internet Então por exemplo Os blogs Construir Uma boa Sparta Muito melhor Para nós Gente Primeiro O Fernando Me detona Ao vivo E a cores Do nada Eu tentando O que? Prestigiar O seu irmão Marcelo Que é o atual Presidente do PT Ele do nada Se mostra Um ditador Um prepotente Um deselegante Sabendo Que eu Estava Ao vivo Para toda Cidade do sorriso Fernando Você pediu 100 dias De prazo E eu Inclusive Conversei Com você Antes A respeito Do Antônio Júlio Hoje Atual Prefeito Municipal De Para de Minas Você pediu 100 dias De prazo 100 dias De prazo Seria o que? Seria o correspondente A 3 meses De governo A princípio Mas Como você Pediu Disse Reiteradas vezes Que faria 40 anos Em 4 Então Eu vou contar Aqui o seguinte Hoje Você está Completando 304 Dias De governo Não é um mês Não É 304 Dias Vígula 16 Então Eu vou Colocar Aqui 304 304 Ponto 16 Vezes 3 É igual Você vai Pedir O que? Você vai pedir O que? Só 912 Dias E 48 912 Dias O equivalente Há 3 meses De governo Na verdade Seria 912 Dias Você vai me desculpar? Eu não vou aguardar Esse tempo todo Queira o senhor Sabia Que a partir de agora A partir de hoje Sexta-feira Dia 1º De fevereiro De 2013 E 13 Eu estou Na sua cola Estou Na cola Do doutor Sérgio Estou Na cola De todos Os secretários Municipais Estou Na cola De todos Os senhores Vereadores Sabe por que? Eu não tenho Um rabo preso Com o senhor Muito menos Com o doutor Sérgio Muito menos Com os secretários Municipais Muito menos Com os senhores Vereadores Eu tenho o rabo preso Como diz Parafraseando A folha de São Paulo Eu tenho o rabo preso É com o Leitor Não Com eleitor Eleitor Bom despachense Com você cidadão Com você cidadã O senhor está pensando Que está o que? Está todo mundo Bater palminha aí Está todo mundo Bacana com o senhor O senhor está Equivocado O senhor Esteja ciente De que Existe Uma grande Parcelo da comunidade Que está Se mobilizando E descendo o bambu Nas suas costas Já Está sabendo? Está sabendo Sr. Fernando? Então a partir de agora Vamos manter Uma relação Amistosa Eu quero me propor A manter uma relação Amistosa Mas quero ser Respeitado Respeitado Como cidadão Como contribuinte E espero como amigo Porque eu até agora Até hoje Eu tenho como amigo Mesmo apesar Das Falta de educação Que o senhor tem tido comigo Reiterado as vezes Eu tenho relegado Tenho relegado Relegado Mas agora chega Eu vou Vou tratá-lo Da mesma maneira Que o senhor Está me tratando Vou tratá-lo Da mesma maneira Que o senhor Está tratando A Ao Zé Mané A Maria Vai com as outras O Zé Povão Eu estou Observando aí No site Da prefeitura Que o senhor Tem se mostrado Com terno Terno Bonitão Todo charmoso Elegante Que isso Fernando Eu acho Que a questão Do respeito A questão Que impõe O cargo É Bom Não vou entrar Em detalhes não Faça o que Lhe convier Se o senhor Quiser Ir de bermuda Ou De terno Ou de esporte Eu estou pouco Me lixando Mas já tem negro Que está morrendo De rir Eu quero crer Que o senhor Fernando Cabral Aquele Fernando Cabral Que eu Conhecia Que nós conhecíamos Até dia 7 de outubro Às 5 da tarde Queira renascer No coração De cada um Dos manos Praxenses Esse Fernando Cabral Que está aí hoje Conheço não Eu desconheço Quero conhecer Estou procurando Entender Conhecer Né Mas saiba Que eu estou atento Estarei atento Vigilante E Qualquer coisa Compadre Nós vamos descer O bambu E eu só Espero Não poder É Usar isso aqui Ó de peroba Quanto Como eu usei Diversas vezes Com relação A Haroldo Queiroz Espero não poder Ter que usar Esse Ó de peroba Aqui No seu caso Fernando Cabral Porque eu tenho Até agora Como uma pessoa De bem Uma pessoa séria Uma pessoa responsável Uma pessoa Que busca Incessantemente Dilturnamente O bem De bom despacho Mas se depender De não descer O bambu Também Não vai descer O cacete Haja lombo Compadre Haja lombo Haja lombo Bumbum Vamos descer Vamos descer O bambu Entra Simão Sai Simão Entra Haroldo Sai Sarodo Entra Celuquino Sai Celuquino Entra Mesquita Sai Mesquita Entra Cisalpino Marcos Gontijo E sai Cisalpino E aí vai O garoto saiu agora Daqui uns dias Você está saindo Ou daqui 4 ou 8 anos Sei lá Você vai sair Vai entrar outro E outro E outro Mas o município Continua E a minha Preocupação É com o município É com o futuro Eu tenho uma criança Que se chama Maria Angélica Marbita Sua amiga Sua fã É E a preocupação Minha é com ela É com a Marbita É com o futuro É com as nossas Crianças Com os nossos Adolescentes Com os nossos Idosos Com a cidadã Contribuinte Com o cidadão Contribuinte Tô pouco me lixando Aí com Com os Os detentores De mandato eleitivo É Você Fernando Cabral Você Doutor Sérgio Vocês Vereadores São empregados Do Rosenberg E do povo E devem satisfação Ao Rosenberg E a todo e qualquer Cidadão eleitor Bônus Pachins Tá aí Beleza Estamos combinados Tá encerrado Então A qualquer momento Eu volto Tchau